E aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um preview no canal pra vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o novo Wolverine da Mesco. Mano, tá todo mundo surtando com esse Wolverine, eles anunciaram agora e eu me achei no dever de mostrar isso pra quem não tava sabendo. Eu fiquei maluco por esse Wolverine, vocês sabem que eu tô adorando colecionar a Mesco, eu tenho poucas peças, mas as que eu tenho eu gosto pra caramba. E tava faltando um Wolverine 100% completo, né? Eu tenho aquele da Mafex que eu acho legal, mas tem o erro na pintura das Tiger Stripes dele, de que é azul e o certo é preto. E esse Wolverine aí, clássico do desenho dos anos 90, é o meu favorito com esse uniforme amarelo. A Mesco tem aquele marrom e tal, mas eu não curto aquela cor, eu gosto dessa aí do desenho. E tem uma versão já lançada dessa aí do Wolverine, só que a exclusiva Comic Con é caro pra caramba, mano. Por isso que eu fui até no Mafex, né? Falei, mano, pra ter eu quero o Volvo no Mafex, porque eu não vou pagar 1.500, 2.000 reais no exclusivo. E eis que a Mesco vem com uma nova versão do Wolverine agora, de forma regular, não é exclusivo de evento nem nada. Vai continuar sendo caro, mas pelo menos é mais acessível, assim, pra achar, né? Tá aí. Cara, esse Wolverine, ele é extremamente completo. Ele vem com um monte de cabeças, um monte de mãos, um monte de garras, efeitos, base, e vem com uma sentinela destruída junto como base de orama, mano. Você tem noção, ainda acende o olho esse negócio. Nossa, que fantástico, cara, que peça. Nossa, eu fiquei de cara, tô muito animado com esse Wolverine. Quero muito pra minha coleção, já adianto pra vocês. Não é uma peça barata, mas é uma peça que eu quero muito. Poder trazer o review aqui no canal, deixar na minha coleção. Esse Wolverine, a única coisa que tá incomodando um pouquinho ali é o pescoço. A galera já andou falando isso aí, porque o pescoço é de plástico. Não acompanha tecido, não sei porquê. E acabou que a cor ficou meio destoada da roupa do tecido, né? A cor do plástico com a do tecido. Vamos ver como é que fica isso na mão, né? Ah, e só mais uma coisa, as garras são de plástico, né? Não tem garra de metal aí, não. São de plástico, assim como os efeitos, tudo, tá? Ó, ele tá previsto pra ser lançado no finalzinho de 2021. A Mesco não cumpre datas, então eu acredito que isso fique pro início de 2022, tá? Não aposto pra esse ano, não, como eles estão falando. Mas e aí? Você tá empolgado também com esse Wolverine? Você curtiu a base da sentinela? Mano, que animal, né? Curti pra caramba isso. E aonde que eu compro esse Wolverine, Diego? Pelo amor de Deus, eu quero. Cara, eu vou deixar o link da BBTS aí embaixo, eles já abriram a pré-venda, tá? E diz aí o que você achou, beleza? Se você não for inscrito, se inscreve. Um abraço. Fui!